Ao vivo ao Palácio do Planalto para a cerimônia Brasil pela Vida e pela Família que começa neste momento. Acompanhe aqui com a gente. 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 Senhoras e senhores, boa tarde. Hoje estamos aqui pelas mulheres que sentiram um filho crescer no ventre. Também pelas que geraram um filho no coração. Por aquelas que estudam, que trabalham, que educam, cuidam de um lar, por todas aquelas que são a força de uma família. No Pátria Voluntária, as mulheres têm um lugar especial. Elas são um dos nossos eixos prioritários de acolhimento e são contempladas em iniciativas do programa em todo o Brasil. Tendo a primeira dama do Brasil à frente desse programa não poderia ser diferente. Um exemplo de mãe, um exemplo de mulher. Neste ano, em parceria com o MMFDH, Ministério da Família e dos Direitos Humanos, o Pátria Voluntária mobilizou em sua plataforma uma área de inscrição para mães voluntárias que queiram apoiar o programa Mães do Brasil, que busca promover a dignidade da mulher no exercício da maternidade. O Pátria Voluntária também organizou uma exposição que está sendo inaugurada hoje no térreo do Palácio do Planalto com o objetivo de chamar a atenção para uma temática de extrema importância e que está relacionada com outro eixo prioritário do programa, que são as pessoas com doenças raras. A amostra denominada Um Olhar Raro traz fotos e frases de mães de pessoas com doenças raras. Em cada obra há um QR Code por meio do qual é possível conhecer mais sobre a doença rara ali representada e, principalmente, oferecer acessibilidade às pessoas surdas e cegas que visitem a exposição. Muito obrigada. Que Deus abençoe as mulheres do nosso Brasil, as mães raras, as mães de todo o Brasil. Para uso da palavra, a vice-presidente da bancada feminina da Câmara dos Deputados, deputada Luísa Canziani. O futuro não é o mero encontro dos astros. O futuro se constrói. Dom Ivo Dorschei. Muito boa tarde a todos. Gostaria de pedir licença e cumprimentar, saudar todas as autoridades e lideranças em nome do nosso presidente Bolsonaro. E dizer, em nome da nossa coordenadora da bancada feminina, deputada Celina Leão, três coisas, presidente. Primeira delas, certamente, esta ação e outras importantes ações em prol do desenvolvimento das nossas famílias não estaria ocorrendo se não fosse a figura de uma grande liderança que tem feito a diferença no seu governo e no nosso país. Se não fosse pela nossa primeira-dama, Michele Bolsonaro, através da sua sensibilidade, do seu comprometimento, da sua ação para aqueles que mais precisam, certamente, presidente Bolsonaro, esta ação não seria tão representativa. Nesse sentido, Adriana, leve todo o nosso carinho, todo o nosso reconhecimento e, sobretudo, toda a nossa gratidão pelo importante e fundamental papel que a nossa primeira-dama tem tido em prol do desenvolvimento das grandes causas no nosso país. Em segundo lugar, senhor presidente, gostaria de deixar também a nossa gratidão, enquanto bancada feminina, deputada Soraya Santos, Mariana Carvalho, Carla, todas as nossas queridas colegas que se fazem presentes. A nossa gratidão pela bela parceria que nós temos desenvolvido, em prol do fomento da atividade legislativa no país e da eficácia das políticas públicas. E é dessa forma que nós acreditamos que haveremos de construir um país mais justo, mais igualitário e de mais oportunidades. A parceria entre a representação da Câmara, da nossa bancada e também sob a sua liderança, presidente Bolsonaro. E, por fim, senhor presidente, dizer que os investimentos que estão sendo feitos, na ordem de 1,6 bilhão, ministro Queiroga, vão permitir, justamente, nossa eterna ministra Damares, uma padronização no modelo do atendimento materno-infantil, ampliando o atendimento pelo SUS das mães e das nossas crianças. Ao garantir o acesso ao planejamento familiar e a atenção humanizada à gestação, ao parto e ao porpério, assim como ao nascimento seguro e ao crescimento e desenvolvimento saudáveis, o Brasil dá mais um passo a garantir e proteção da infância, que é o período fundamental no desenvolvimento humano. Por isso, senhor presidente, a bancada feminina se sente muito honrada, ministra Cristiane, ao participar deste lançamento, desse programa, que temos a convicção de que demonstra, mais uma vez, o compromisso do governo com uma sociedade que valoriza a infância, a mulher e, sobretudo, as famílias. Muito obrigada. Neste momento, ouviremos a ministra da Mulher, Família e Direitos Humanos, Cristiane Brito. Boa tarde a todos. Como bem me ensinou a nossa eterna ministra Damaris Alves, eu vou pedir licença para fazer a minha audiodescrição. Eu sou Cristiane Brito e este é meu sinal em libras. Meus cabelos são castanhos, um pouco abaixo dos ombros, meus olhos são castanhos, eu sou branca, estou usando um brinco longo dourado, um blazer branco com bontões dourado, uma camisa que representa este evento, que é pela vida e pela família, está escrito na minha camiseta, uma saia preta e um sapato preto. Eu peço licença para cumprimentar todas as autoridades aqui presentes, na pessoa do nosso presidente Jair Messias Bolsonaro, e todas as mulheres aqui presentes, na pessoa da nossa ministra Damaris Alves. Eu fico muito feliz em ver tanta gente importante presente em um evento que trata da mais nobre de todas as causas, a defesa da vida e da família. E olhando para trás agora, presidente, eu posso afirmar que nunca vi um governo tão comprometido com esses dois pilares da sociedade. Aqui nós defendemos o fortalecimento da família e nunca a destruição. Aqui defendemos a cultura da vida e nunca a morte de bebês ainda no ventre. Eu quero aproveitar essa oportunidade para fazer uma breve reflexão e um balanço de ações relacionadas a esse tema. E fizemos aqui para vocês uma breve apresentação. E aqui eu começo destacando a nossa atuação em âmbito internacional. Já nos primeiros dias de governo, em fevereiro de 2019, esse governo deu o tom de como seria a nossa atuação em âmbito internacional. Em brilhante pronunciamento perante o Conselho de Direitos Humanos da ONU, em Genebra, nossa querida ministra Damaris defendeu a vida, desde a concepção e deixou claro a posição desse governo. Pouco mais de um ano, nosso país foi o fundador do chamado Consenso de Genebra, documento que visa promover a família e a saúde plena da mulher e que garante a soberania dos países para legislar sobre matéria de aborto. Hoje, nosso país lidera o grupo de 36 países que defendem a soberania de cada povo de decidir sobre o assunto, não aceitando qualquer legislação internacional sobre esse tema. Nossas adesões vêm ocorrendo no mundo todo. No caso do Brasil, deixamos claro que somente os representantes eleitos pelo povo devem opinar sobre essa questão. Lembrando que mais de 70% da nossa população é a favor da preservação de mães e bebês. Estamos do mesmo lado. Eu cito aqui mais importantes propostas legislativas encaminhadas pelo governo ao Congresso, nas quais buscamos instituir o 15 de maio como o dia da paternidade responsável e o dia 8 de outubro como o dia nacional do nascituro e de conscientização sobre os riscos do aborto. São iniciativas de fortalecimento da família e de proteção da vida de mães e bebês ainda no ventre. Apenas uma forma de conscientizar a sociedade sobre essa temática. Trabalhamos intensamente um diálogo com a juventude para alertar sobre o risco sexual precoce. É certo que nós fomos duramente criticados pela imprensa. Alegaram que era uma ação religiosa. Mas o fato é que conseguimos abrir esse diálogo com a sociedade por meio de duas campanhas, 2020 e 2021, intitulada Tudo tem seu tempo, adolescência agora e gravidez depois. Esse foi o nosso recado. Os pais e responsáveis entenderam e apoiaram a nossa iniciativa. E dois anos depois, apresentamos ao Brasil a política nacional de prevenção ao risco sexual precoce e a gravidez na adolescência. E o resultado disso? A queda de 18% nos índices de gravidez na adolescência. Estávamos certos, presidente e ministra Damares, e os resultados são inegáveis e incontestáveis. E aqui eu destaco, pela primeira vez na história, temos o Ministério da Família, com políticas estruturadas para o fortalecimento de vínculos com o programa Famílias Fortes, que tem se espalhado por centenas de municípios no nosso país. Temos ainda o Reconect, que promove o uso consciente da tecnologia e alerta sobre a necessidade de discussão do assunto em ambientes familiares. O Acolha a Vida, nosso programa de prevenção ao suicídio e automutilação de crianças, jovens e adolescentes, também com adesões importantes em nosso país. Também trabalhamos o equilíbrio trabalho-família. Inclusive, premiamos as empresas que promovem esse tipo de iniciativa e temos instituída por decreto a Estratégia Nacional de Fortalecimento dos Vínculos Familiares. Temos estruturado também o Plano Nacional de Ação de Defesa das Garantias de Direito das Crianças e Jovens Indígenas. Implementamos primeiramente no Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Roraima. Salvaremos a vida de crianças com deficiência que poderiam ser sacrificadas e mulheres de práticas culturais que as colocam em situação de violência. Também livraremos nossos jovens indígenas dos riscos do uso de álcool e drogas que, infelizmente, tornaram-se comuns em algumas aldeias. Também promovemos nos últimos três anos campanhas de incentivo à adoção, especialmente focadas na adoção tardia de irmãos ou de crianças com deficiência ou doença rara. Estamos ainda incentivando a chamada família acolhedora. Há abrigos que fazem um trabalho belíssimo no Brasil, mas as crianças que aguardam a adoção podem ser melhor acolhidas em um ambiente familiar fora das instituições. Temos ainda o recente programa do nosso coração, chamado Mães do Brasil. É o nosso programa pró-vida, que, desde seu primeiro artigo, prevê proteção integral da dignidade das mulheres no exercício da maternidade, desde a concepção até o cuidado com os filhos, com o apoio de voluntários para ajudar as chamadas mães atípicas, como as de crianças com deficiência ou com doenças raras. Temos um olhar especial para essas famílias. Hoje anunciamos o edital de embaixadores do programa Mães do Brasil, com o objetivo de selecionar voluntários que serão certificados como embaixadores do programa pela proteção integral da mulher no exercício da maternidade. Também lançamos hoje o curso Famílias Raras e Mães Atípicas, um lançamento de uma exposição, um olhar raro, e a apresentação do curso Casar é Legal. Essa gestão representou a mudança nas políticas públicas do país, presidente. E seguimos a orientação de que todas as políticas públicas devem favorecer o fortalecimento de vínculos. Caso contrário, serão reformuladas ou até mesmo abandonadas. Temos uma cultura de valorização da vida e nunca pregaremos a morte de bebês no ventre das mães. A família é um bem imaterial e deve ser protegida pelo Estado. Isso está previsto na Declaração Universal de Direitos Humanos e em nossa Constituição. Hoje, inclusive, temos o reconhecimento de nossa liderança internacional nessa pauta. Presidente, temos muito mais. Fiz aqui apenas um apanhado geral e eu parabenizo de forma especial as Secretarias Nacionais da Mulher, a Secretaria Nacional da Família e da Pessoa com Deficiência. Agradeço a preciosa parceria do Programa Pátria Voluntária, tão bem conduzido pela nossa primeira-dama, Michele Bolsonaro. Eu e todos os membros deste Ministério temos muito orgulho de fazer parte dessa história, desse período de grandes transformações que ocorrem em nosso país. Esse foi apenas o começo. Temos muito ainda por fazer. Continuaremos a ser o país que mais promove Deus, Pátria, Família e Liberdade. Muito obrigada. Assistiremos agora a vídeo institucional sobre o Brasil pela vida e família. Em defesa da liberdade da vida desde a concepção como os direitos mais fundamentais do ser humano, o governo federal tem um olhar atento às necessidades das mulheres, inclusive na maternidade, garantindo os direitos sociais dos brasileiros, especialmente nos diversos desafios impostos pela vida. pela participação ativa da família na educação dos filhos, pela dignidade da mulher no exercício da maternidade, todas as formas de vida valem a pena. Governo Federal, Pátria Amada Brasil. Senhoras e senhores, com a palavra, o presidente da República, Jair Bolsonaro. Senhoras e senhores, Boa tarde. Eu vou falar do tema, mas eu queria perguntar para vocês, o que é indignação? Quando é que você fica indignado? Quando você vê um brutal ato de injustiça. E não interessa contra quem seja esse ato de injustiça, nós temos que nos indignar. Nós temos que demonstrar o nosso sentimento. Nós temos que tentar mostrar que o outro lado está errado. Bem, tem um jurista aqui na frente, nosso ministro Humberto. Nós somos autoridade para agir em flagrante delito. Não é isso mesmo? Nós podemos deter uma pessoa que tenha cometido um delito grave, de forma flagrante. Eu pergunto, eu poderia aqui agora deter alguém por ter espancado um marciano? Poderia? Acredito que não. Não existe nada aqui, na lei que fale, se você espancar um marciano, maltratar ou matar, você venha detê-lo. Eu pergunto a vocês, pode alguém ser punido por fake news? Olha, ele está espalhando fake news. E se esse fake news não for fake news, for uma verdade? Pior ainda. Enquanto aqui, a gente está num evento voltado para fraternidade, amizade, amor, compaixão. Aqui, do outro lado da Praça Três Poderes, uma turma do Supremo Tribunal Federal por três a dois, mantém a cassação de um deputado, acusar em 2018 e espalhar fake news. Esse deputado não espalhou fake news, porque o que ele falou na live, eu também falei para todo mundo, que estava havendo fraude nas eleições de 2018. e quando se apertava o número um, já aparecia o 13 na tela e concluía a votação. Foram dezenas de vídeos, dezenas de pessoas ligaram para mim ao longo de toda a noite daquela primeira votação do primeiro turno de 2018. isso é uma verdade. E esse deputado foi cassado. Primeiro, ele foi absolvido por 7 a 0 no terreiro do Paraná. Depois, por 6 a 1, foi condenado no Tribunal Supreleitoral, cujo objetivo era criar jurisprudência para perseguir os outros que, porventura, não gostassem do seu comportamento. deputados que estão aqui, que, porventura, estejam nos ouvindo. Vai chegar a sua hora se você não se indignar. Não existe tipificação penal para fake news. Se for para punir com fake news a derrubada de páginas, feche a imprensa brasileira, que é uma fábrica de fake news, em especial Globo Folha. Outro caso hipotético. Vamos supor um caso hipotético que o João assassinou a esposa Maria e ele foi condenado. Algum tempo depois, descobriu-se que o João não era casado com a Maria. Ele vivia em união estável. Solte-se o João, volte o processo às origens. Assim foi a absorvição do Lula. Patrocinado por quem? Edson Fachin. Ele que botou o Lula em liberdade. E baseado no quê? no CEP, Código de Endereçamento Postal. Ele não podia ser julgado em Curitiba. Tinha que ser julgado em São Paulo ou Brasília. E anulou-se, na época, que já se prescrevia todas as acusações contra ele. Que Brasil é esse? Que justiça é essa? Me desculpe, os demais magistrados aqui presentes. Onde está o nosso TSE quando convida as Forças Armadas via portaria assinado pelo ministro Barroso a participar de uma comissão de transparência eleitoral? As Forças Armadas descobre centenas de vulnerabilidades. Apresenta nove sugestões. não gostaram. Eleição é coisa para Forças desarmadas. Convidaram-os para quê? Ora bolas. Para fazer papel do quê? Eu sou o chefe das Forças Armadas. Nós não vamos fazer o papel de idiotas. Eu tenho a obrigação de agir. Tenho jogado dentro das quatro linhas. Não acho uma só palavra minha, um só gesto, um só ato. Fora da Constituição. Será que três do Supremo Tribunal Federal que pode muito, pode continuar achando que pode tudo? Eu não vou viver como um rato. Tem que haver uma reação. E se a população achar que não deve ser dessa maneira, preparem-se para ser prisioneiros sem algemas. O ministro que solta o Lula é o mesmo que está à frente do Tribunal Supremo Eleitoral dando as cartas como dono da verdade. O que ele fez essa semana que passou? A política externa é minha e do ministro França do Itamaraty. Ele convida em torno de 70 embaixadores e eles vão lá para dentro do TSE e ele, de forma indireta, ataca a presidência da República como um homem que não respeita a Constituição, que não respeita o processo eleitoral, que pensa em dar um golpe e conclui de forma indireta. Acabou as eleições e imediatamente seus chefes de Estado devem reconhecer o ganhador das eleições para que não haja qualquer questionamento junto à justiça. O que é isso se não um arbítrio, um estupro para a democracia brasileira? Para mim é muito mais fácil eu estar do outro lado. Muito mais fácil, doutor Andi Paula, Carla Zambelli. Muito mais fácil. Tenho a família toda perseguida até a esposa processada. Canalhas! Processar a minha esposa vem para cima de mim se são homens. Eu sou suspeito para falar de parentes ao meu lado. A minha esposa, pelo que eu vejo, pelo que eu sei, é uma pessoa discreta que trabalha pelos menos favorecidos, por pessoas com deficiência, aprendeu libras, dá exemplo, porque participa ao lado da ministra. da mulher no dia das mães, no horário das 20h30 da noite, ela é processada. O que que é ele com isso? Essa questão, julgada agora há pouco por 3 a 2, o ministro Alexandre Moreira falou, temos jurisprudência em cima do Franciscini para caçar registros e prender candidatos que, porventura, duvide no sistema eleitoral. A dúvida, o debate, faz parte da democracia. Onde não há debate, há ditadura. Nós confiamos nas máquinas? Eu confio nas máquinas. Não confio em quem está atrás das máquinas. me permitem avançar. Me permitem avançar. A minha segunda live do ano passado, onde eu peguei um inquérito da Polícia Federal que foi aberto no início de novembro. por que foi aberto? Porque um hack fez uma denúncia e a ministra Rosa Weber, que não sabia de nada, fez com que a Polícia Federal determinou que instalasse o inquérito. O que eu vou falar aqui está dentro do inquérito, que não tinha qualquer classificação sigilosa até aquele momento. E lá está escrito dentro do inquérito, porque o delegado encarregado do inquérito pediu ao TSE informações. O TSE informou, o TSE informou que os hacks ficaram por oito meses dentro do TSE com a senha do ministro Banhos. Está escrito isso. E essa imprensa não enxerga isso? Vai falar amanhã que eu estou atacando as urnas eletrônicas? Vocês serão os primeiros a ser perseguidos no futuro. Pode ter certeza disso? Os hacks tiveram oito meses com a senha do ministro Banhos. Nos primeiros dias, o delegado encarregado do inquérito pediu os logs. Sete meses depois, o TSE informou, está no processo, que os logs foram apagados por uma firma terceirizada que fazia manutenção dos computadores. Os logs se entregam no mesmo dia, no dia seguinte. É como um backup. Por que sete meses? Ficaram arrumando o que dentro do TSE? Porque só sobra margem para desconfiança. Será que o datafolha está perfeitamente alinhado com o que está previsto no resultado do TSE? nós não podemos viver sobre suspeição. Até num casal. Tem que sentar e conversar. Por que os técnicos do TSE não conversam com os técnicos das Forças Armadas que foram convidados a participar do critério? Queriam a participação das Forças Armadas como a moldura de uma fotografia para dar arde e credibilidade? Esqueceram que eu sou o chefe das Forças Armadas. O que queremos para o nosso Brasil? Ganhe quem ganhar as eleições. Eu entregue a faixa. Numas eleições limpas, democráticas e auditáveis. O que aconteceu no dia de ontem? Depois do show com os embaixadores, o ministro Fachin, presidente do TSE, convida lideranças religiosas. E o título do convite era Paz Paz, não. Tolerância Paz e Tolerância. Olhe só. O ministro Fachin fala aqui Paz e Tolerância. O que o Fachin fez no ano passado? Tentou de todas as formas no TSE criar uma jurisprudência ao tentar caçar uma vereadora evangélica de Lusiana Goiás que pediu votos numa pequena igreja para meia dúzia de pessoas. Vote em mim. Com essa cena o ministro Edson Fachin tentou criar jurisprudência para caçar registros de cristãos evangélicos e espíritas sobre abuso do poder religioso. Qual é a coerência desse ministro? Um convite falando sobre tolerância e ele sendo um intolerante com uma pobre de uma coitada de uma vereadora eleita em Lusiana. Qual a isenção que tem esse ministro para conduzir as eleições? Qual terá Alexandre Moraes para 40 dias antes assumir aquele posto? O que podemos pensar e acreditar nessas pessoas? o que eles querem? Querem uma ruptura? Por que atacam a democracia o tempo todo? Aqui não tem ninguém mais homem do que o outro. Mas nós não podemos nos curvar. Eu não sou dono da verdade nem dono do Brasil. Eu não sou a pessoa mais poderosa. Eu não sou a pessoa perfeita. e assim ninguém o é. Ou nós nos indignamos, acordamos para o que está acontecendo, ou marcharemos no caminho da Venezuela. O outro lado fala de aborto, isso de forma escancarada. Ataca os valores familiares o tempo todo, como o decreto de 2009 do PNDH3, cujo capítulo mais importante é a desconstrução da heterodormatividade. O outro lado diz que vai valorizar o MST, que nós acalmamos, titulando os mesmos. Diz que vai voltar a fazer empréstimo para os países, que isso é investimento. Nós já pagamos 4 bilhões, nós, o FAT, para o BNDES, dinheiro emprestado para a Venezuela. Mineiro, se tem algum aqui. Belo Horizonte não tem metrô, mas Caracas tem, com o dinheiro nosso. Esse outro lado fala em desarmar a população. Não deu certo a política de desarmamento. O Chile está sendo desarmado agora. Todas as ditaduras precederam de movimentos desarmamentistas. Povo armado jamais será escravizado. Ninguém desarma o povo americano. Não adianta aparecer por lá alguém com espírito de ditador que não vai dar certo. O Brasil tem que criar esse espírito também. Tenho falado para todos os meus ministros. Em 64, tentaram tomar o poder pelas armas. agora as armas que usam são as armas da democracia. Eu quero, eu não quero, eu puno, eu caço, eu prendo um deputado por oito meses, eu faço com que jornalista seja exilado, outros sejam presos, ora as bolas, se as urnas são inexpugnáveis, porque temos o hack preso há quase um ano em Minas Gerais. São inexpugnáveis. O que se espera de um país que ache dessa maneira? Eu não estou dizendo que há fraude, mas há suspeita. Temos que dissipar essa nuvem da suspeição. Não podemos viver dessa maneira? Metade do meu tempo eu tomo para me defender de acusações do outro lado da Praça de Três Poderes. como agora. Uma ministra me dá dez dias para explicar como anda a população de rua do Brasil. Agora, Alexandre Moraes, novamente, qual é o teu plano para defender os Yanomamis? Se eu perguntar para ele qual o tamanho da Yanomami, duvido que saiba. Olha, se foi demarcado, porque não podemos estar lá dentro. É o tempo todo aceitando ações propostas por partidos que não têm mais que meia dúzia de representantes as coisas mais absurdas acontecem. Como, por exemplo, começamos a fazer um contorno numa reserva indígena de 190 quilômetros aqui em Mato Grosso, onde que passando pela reserva seriam 110. E pela reserva pode passar, mas não pode asfaltar a estrada. E a estrada é intransitável grande parte do tempo tendo em vista os atoleiros. vamos fazer um contorno de mais 80 quilômetros. Cada safra, dois mil caminhões bitrens passam por essa rodovia que agora vão andar mais 80 para ir e mais 80 para voltar com o preço do diesel que está aí nas alturas. mas a justiça diz não pode asfaltar a reserva indígena. E agora, para concluir, que eu gostaria de falar uma hora com os senhores, desde que os senhores não fossem embora, obviamente. Está o Supremo discutindo marco temporal. O que é isso? Já temos no Brasil uma área a tamanho da região sudeste demarcada como terra indígena. Uma nova interpretação quer lhe dar um artigo da Constituição e quem quer dar essa nova interpretação? Ministro Fachin, marxista leninista, advogado do MST. Votou depois o Cássio Nunes um a um. Agora está com o ministro Alexandre de Moraes. E eu tenho falado, se um novo marco temporal for aprovado, além de uma área tamanho da região sudeste já demarcada como terra indígena, teremos outra área tamanho da região sul que pela locação geográfica dessas centenas de terras indígenas teremos uma outra área também tamanho do estado de São Paulo como terra indígena. Acabou a economia brasileira do agronegócio. Acabou a nossa garantia alimentar. Acabou o Brasil. O que eu faço se aprovar o marco temporal? Tenho duas opções. Entrega a chave para o ministro supremo ou digo não vou cumprir. eu fui do tempo que decisão do supremo não se discute, se cumpre. Eu fui desse tempo, não sou mais. Certas medidas saltam aos olhos dos leigos. É inacreditável o que fazem. Querem prejudicar a mim e prejudicam o Brasil. Para onde vai nossa pátria? Como está o Brasil pós pandemia e mesmo com essa guerra? Estamos bem levando-se em conta a maioria dos outros países do mundo. Para onde queremos ir? porque essas decisões não têm um diálogo, não têm um convite para nada. É só pancada, pancada, pancada o tempo todo. Querem a volta daquele cara que roubou o país, o cara responsável por maior corrupção da Via Láctea. Querem isso de volta? Já loteou todo o futuro ministério, o outro lado, inclusive as duas vagas para o Supremo Tribunal Federal. Cristiane, quando se fala em aborto, que nós somos contra, primeiro, eu conheço o parlamento, não vão aprovar uma proposta nesse sentido lá. Se aprovar, tem o poder de veto aqui. Mas quem aprovou aborto na Colômbia foi a Suprema Corte colombiana. Vocês acham que aquele cara votando, votando o advogado do PT, Láuzanini, e outro indicado por esse, que está fazendo miséria do TSE, vai botar que perfil de gente lá? Não adianta o André Mendonça pedir vistas, porque ele é um evangélico. Vão passar o trator em cima dele. O que vão fazer com a nossa pátria? Olhem o que está sendo feito via Assembleia Constituinte no Chile. Um país que estava redondinho na economia, que crescia no mínimo 5% próximo disso, todos os anos. olha para onde foi e olha que lá o voto é no papel. O outro lado ganhou porque o pessoal resolveu se acomodar. Eu sou isentão, eu sou limpinho, uso talco pompom e não foi votar. Agora estão fazendo um movimento de rua fora presidente do Chile. Aí aqui, as andanças minhas pelo Brasil, não é no local onde eu vou que tem mil, dois mil, cinco mil, dez mil pessoas. Que aí pode falar, a gente é simpática a ele, mesmo sem ter um ônibus parado na periferia. Mas ao longo do percurso que o povo nos trata, a mim e os meus ministros. O outro lado não consegue sair às ruas, não sai de casa. Agora, diz que está com Covid, dez dias, que não vai, mais dez dias, não vai sair de casa mesmo? Que eleições são essas? Eu sou do tempo que eleições ganhava quem tinha voto nas urnas. Agora parece que é quem tem amigo no TSE. E lá tem uma sala cofre que ninguém entra. A apuração é um ato público. Qualquer um de vocês tem que entender como são feitas as apurações. Não interessa se conheçam ou não de tecnologia. E como é feita? Ninguém sabe. Pode ser que seja feito corretamente? Pode. Mas não podemos ter a suspeição. Não podemos terminar umas eleições onde um lado não vai se satisfazer com o resultado. E olha que eu sou o chefe de executivo. O que é normal seria o chefe de executivo estar conspirando para permanecer no poder. Jamais farei isso. Entrego para qualquer um a faixa. Mas tem que ganhar no voto. Transparente. Alguns falam Ah, o Bolsonaro está fazendo isso porque está criando um clima que vai perder. Meu Deus do céu, se o Lula tem 45%, vamos dar transparência para ele ganhar no primeiro turno. Isso não é um desabafo. É um alerta à nação brasileira. Podia ter ficado quieto. como quase todos meus ministros me aconselham. Fique quieto. Fique na tua. Calma. Olha, o que aconteceu agora, o 3 a 2? O que nós estamos vendo no dia a dia? É para ficar calmo? Vamos esperar acabar o jogo para pedir o VAR? Aqui tem gente que vai votar na esquerda, tenho certeza disso. É um direito teu, parabéns. Mas, quem tem que ganhar a eleição é quem tem mais voto. E outra, se houver, se por acaso houver, vai haver só para presidente ou não vai haver para outros cargos? Por que o TSE não fala o seguinte, presidente, deixe os técnicos das Forças Armadas, vir aqui para dentro do TSE, conversar com o nosso pessoal, debater e fazer com que não tenhamos quaisquer dúvidas no prêmio eleitoral, nada mais justo do que isso? Por que vivemos na incerteza? É um milagre estar aqui. Sobreviver uma facada, um milagre, uma eleição. Quem era? Ele não era nada dentro do parlamento. Era mais um deputado baixo clero, que discursava para as paredes, como tantos outros discursos lá dentro. Resolvi vir candidato, porque, me desculpe deputados, eu cansei do parlamento. Eu quero cuidar da minha vida. E falava durante a campanha, eu tenho duas alternativas, praia ou planalto. Me dei mal, vim para o planalto. Mas eu entendo. Aqui, o Otton, a gente não pode medir a fé. Medir a minha com a tua. Não temos uma fita métrica para isso. A fé está dentro de você. Ou você tem, ou você não tem. Eu aprendi uma coisa ao longo da minha vida. Sou católico, já lia a Bíblia toda, contava na fronteira. Naquele tempo, não tinha energia elétrica lá, não tinha celular. Então, tinha mais tempo para a família, para ler a Bíblia. E o que eu aprendi, Ottonio? O que for possível fazer, que você faça. O que for impossível, bote nas mãos de Deus. eu entendo que é dessa forma que devemos agir. E concluo mais uma vez. Não sou mais homem que nenhum dos homens que estão aqui. Somos iguais. Quando tiver o ponto final para cada um de nós, o nosso destino é o mesmo. Se ninguém enterrar, o urubu vai comer. Nada temeis, nem mesmo a morte. a não ser a morte eterna. Parabéns a todos da Secretaria pelo brilhante trabalho que fazem. Não queremos que pessoas que estão vivas na memória de nós voltem a ocupar o lugar que já ocupou a Damares e que ocupa atualmente a Cristiane. Muito obrigado a todos vocês. Está encerrada esta cerimônia. Nós acompanhamos direto do Palácio do Planalto a cerimônia Brasil pela Vida e pela Família com anúncio de ações para a proteção da vida desde a concepção. Para saber mais sobre este assunto, acompanhe a nossa programação e siga as redes sociais da TV Brasil. Até a próxima! Música 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 Música